15 horas e 13 minutos, 23 de janeiro de 2022, domingo. O canal João Damarteleto está aqui no município de Aperibé. Essa aqui é a RJ116. Olha o trânsito aí, passando aí. Passou uma moto, passou um carro. Pessoal, esse local aqui, o que eu comecei esse vídeo aqui? Vou ser breve. Eu encontrei um mendigo uma vez, acho que eu doei ele 15 ou 20 reais, não lembro. Acho que tem no canal. Se eu não fiz vídeo, tem foto no meu Facebook, eu vou tentar buscar, tá? Convido a vocês participarem do grupo aí do WhatsApp, dos inscritos, vou colocar na descrição. E desculpe estar tremulando um pouco, estou fazendo o possível para não tremular aqui. E o que acontece? Deixar o trânsito passando aí, vou falando. Eu nunca mais tive informação dessa pessoa, então eu oro, peço a Deus todo santo dia para um dia eu ter informações dele. Eu estou aqui próximo à área de esportes, vou tentar ali na frente mostrar um pouco para vocês para não estender o vídeo. Eu peço a Deus aí que um dia eu tenha informações dele, porque eu nunca mais tive informação. Eu não sei dizer como eu achar, não sei se está vivo. Eu lembro que ele explicou que morou em tal cara, morou não, dormiu em tal cara, estava de bicicleta. Ele falou o nome da cidade na época e foi daqui a esse local que é a casa do irmão a pé. Então eu achei incrível a história dele, espero aí um dia ter notícia. Agora eu vou mostrar um pouco do local. Eu não sei como eu vou fazer, mas vou tentar subir aqui em cima ainda nesse vídeo para mostrar a vocês. Entrando aqui, à esquerda, é a prefeitura municipal aqui. Aqui tem uma rua por trás aqui que é na beira linha, não passa trem mais, se eu não me engano, desde 2013. E aqui é na pista, eu estava ali na frente aqui atrás, seguindo reto aqui. Vai passar aqui a Peribé, aqui está mais ou menos o hospital de Peribé. E a 5, 6 quilômetros daqui está o município de Itaucara. E virando à direita aqui vai dar acesso aos bairros, a Ponte Seca, as famosas casinhas, que é o Condomínio Josiane. E as casinhas antigas, eu esqueci o nome que fala. As casinhas anomas chamam Condomínio Josiane. Para cá, é o município de Santo Antônio de Pada. Virando à esquerda, quando chega em Pada, você vai dar acesso a Pirapitinga. Entrando à direita, você vai pegar sentido Espírito Santo. Pegando sentido Amiracema, que está a 40 quilômetros aqui. Você vai pegar sentido da Palma, que já vai pegando a divisa com Minas Gerais. Algumas informações aí para quem estiver acompanhando o vídeo. Aí a estrada que eu falei com vocês, ó. Vou mostrar um pouquinho, detalhar um pouquinho de cada local, pessoal, para simplificar o vídeo. Tá beleza? Quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Acompanhe o nosso canal. Vou abrir uma live no Facebook, pedindo ajuda às pessoas aí. Meu trabalho é simples. Eu estou aqui de bicicleta ali. Vou até mostrar minha bicicleta ali. Tudo na simplicidade. Estava rodando na zona rural, rodando em Cambuci. Tudo a pé, fazendo esses vídeos. Porque é tudo propósito de Deus, tá? Meu canal um dia se crescer. Vocês vão ver esse simples homem aqui fazendo trabalho social. Eu não tenho ambição de ter moto, de ter carro. Não tenho nada disso, não. A minha ambição que eu tenho hoje, que eu não posso dizer nem a ambição, que eu sou uma palavra que não é de Deus. É uma palavra, posso dizer, maldiçoada. É a presença do Senhor. É isso que eu quero na minha vida. Somente isso. Estar na presença do Senhor todo santo dia. Amém? Aí, ó. A água. A minha arma. Que arma é essa aqui? Vocês sabem, né? A Bíblia. Um fone de ouvido, uma camisa, se por acaso eu precisar. E aqui está um pau de selfie, ó. Ó. Ó o meu pau de selfie, ó. De cano. Aí, ó. Tudo na simplicidade, gente. Gente, morreu hoje, leva o quê? Pra que as pessoas estão pensando em só trabalhar, juntar dinheiro? Trabalhar, juntar dinheiro. Para de ganância, gente. Vamos parar de ganância. Aí, ó. Minha bicicletinha. Desde 2014 tem essa bicicleta. Ficou mais de dois anos parado lá em casa. O que eu vim pra casa foi ano passado. Passei o ano de 2019, 2020. Não desejo pra ninguém que eu passei. Demônio tirou muita coisa minha. Coisa que Deus me deu, o demônio tirou. Mas eu continuo firme aqui adorando a Deus. Amém? A minha bicicletinha. Caixinha de mercado aí, ó. Mês passado aí, pra quem não sabe. Tava catando lixo na rua pra não passar fome. É duro falar isso, mas a gente tem que falar. Mandou alô pra Georgette, inscrito no canal. Esqueci o município dela agora. Não sei se é Cabo Frio ou algo assim. Que eu comentei a ela que eu tô querendo arrumar um violão. E ela já falou que tá querendo me ajudar, né? Algum valor aí, alguma coisa aí. E agradeço a todas as pessoas que Deus sempre vai direcionando. E muitas pessoas querem... Ah, não vou falar não. Não tem que falar. O celular que eu uso aqui, que roubaram meu celular em outubro. Foi um inscrito no meu canal que solidarizou com a minha história. E arrumou um celular pra mim. Amém? Tive a ajuda da minha família. Agradeço todo mundo. Gratidão. E observa aí, quando a gente vai falar da palavra de Deus em alguns locais. Aí tem tudo restrição. Mas coisas mundanas não tem, né? Vamos lá. Vamos na luta. Fiquei pra mostrar muita coisa aqui ainda. Aí, deu um zoom aqui pra mostrar pra prefeitura. Desculpa a tremulação, pessoal. Que não tem como ficar sem tremular. Não, é difícil. A mão tremula um pouco. Prefeitura Municipal de Aperibé. Muitas das vezes, algumas pessoas vão aparecer na sua vida e vão falar assim. Fulano, você é maluco. Fulano, você é isso. A área de esporte de Aperibé. Saibam que... Muitas das vezes, quando eu estava no mundo, as pessoas me chamavam de maluco e não me afetavam. Hoje eu percebo que muitas pessoas continuam me chamando de maluco, mas sabe pra quê? Pra matar a minha fé. Então, saiba você, se você estiver tendo um seguimento no caminho do Senhor, continue, continue firme. E saiba que esse último mil de homem tá aqui pra te apoiar, tá? No decorrer que for, tá vindo as motos aqui, eu vou ter que dar uma parada aqui, vai fazer uma barulhada no vídeo. Mas eu acho que não vai dar tanto não. Mas eu acho que não vai dar tanto não.